Salve gente, hoje estou começando um vídeo aqui que eu vou mostrar pintando minhas unhas Eu já tirei o esmalte que estava, aí eu vou pintar de rosa Vou mostrar tudo pra vocês Vou botar com vocês aqui rápido Pra pegar tudo Eita Aí eu vou pintar Apenas Eu vou pintar de rosa Música Música Ponto Música Música Peraí que aqui, gente, Dá pra ouvir. Gente, eu pintei esse aqui, né? Dá certo. Bora, 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 bora de pintar. Dá pra ouvir. Dá pra ouvir. Bora, bora, bora de pintar. Bora, bora de pintar. Lintas Agora que eu tava curando 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 Já fintei minhas mãos Agora tudo rosa O vestido A mão Mas o cabelo é preto Mas eu sei se eu vou pintar de azul Tô brincando, pintar de azul Que lindo Então gente, foi isso Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa bastante like Um beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau